Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você estar vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Manchester United divulga primeiras imagens de Cristiano Ronaldo com o novo uniforme. Concentrado com a seleção portuguesa, o astro aparece em fotos com a camisa que será usada na temporada 2021-2022. A apresentação será após a data FIFA. A estreia está distante, mas os fãs do Manchester United ganharam nesta terça-feira a chance de ver o Cristiano Ronaldo vestir novamente a camisa do clube. A equipe divulgou em suas redes sociais a primeira imagem do astro vestindo o novo uniforme que será usado na temporada 2021-2022. Ele dependerá as cores do clube após 13 anos longe. O United também postou um vídeo mostrando que o craque seguirá usando apenas o uniforme com o nome Ronaldo nas costas da camisa. O número, porém, segue sendo um mistério. Como o Cavani já foi inscrito na Premier League com o número 7 e a liga não permite alterações ao longo da temporada, resta ao clube conseguirá uma atualização para o número de Ronaldo. Cristiano Ronaldo está concentrado com a seleção portuguesa para a disputa dos próximos compromissos pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2022. Cristiano Ronaldo acertou a sua volta ao United e as prestas na última sexta-feira quando ele deixou Turin e rumou para Porto Galãs e apresentou ao técnico Fernando Santos nesta semana. Nem ele mesmo treinou na sexta com a Juventus e realizou a última partida no domingo começando no banco de reservas e entrando apenas no segundo tempo da partida. É isso aí, boa sorte ao Cristiano Ronaldo, que tenha o menos sucesso que teve no início da carreira no Manchester United. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer.